Rapaziada, finalmente chegamos aí a 90 mil inscritos no canal do Sexto Round no YouTube e como sempre, de praxe, sempre de 10 em 10 mil inscritos, eu faço uma live não só pra agradecer a vocês, mas pra responder qualquer pergunta que vocês tenham pra me fazer essa live vai ser nessa terça-feira, às 22 horas, 10 da noite então conto com a audiência de vocês, porque nessa live eu vou fazer uma pequena promoção que quem estiver acompanhando a live e quem seguir o Sexto Round no Instagram o link é o primeiro aqui na descrição, vai concorrer a mais uma camisa como essa aqui do Sexto Round então conto com a audiência de vocês e rumo a 100 mil inscritos e o papo de hoje é sobre Mackenzie Derny, americana, nascida no Arizona, mas filha de Wellington Megaton brasileiro, lenda do Jiu-Jitsu, hoje Mackenzie é uma das maiores promessas do peso palha feminino categoria até 52 quilos do UFC, ela é 7-0 no MMA invicta e apesar de ter apenas 25 anos já é ranqueada, 15ª da divisão mas agora sua carreira está oficialmente pausada, isso porque semana passada ela anunciou estar grávida o seu namorado, o surfista profissional Wesley Santos então já fica aqui os meus desejos de uma excelente gestação que o filho ou filha nasça com muita saúde e que os papais aí de primeira viagem sejam muito felizes vai saindo aí do pessoal, partindo para o profissional, a grande questão do meio no momento é será que Mackenzie Derny vai voltar? e para ser muito franco com vocês, eu que sou fã da Mackenzie lutadora, não estou tão esperançoso e vou contar porquê para quem não conhece a Mackenzie, nunca viu lutar, é um prodígio do Jiu-Jitsu, um fenômeno foi campeã mundial na faixa preta com e sem kimono, campeã pan-americana, campeã europeia tudo que tinha para ganhar no Jiu-Jitsu ela já ganhou, inclusive ela já ganhou da Gabi Garcia uma mulher de mais de 100kg, 1,90m de altura, ou seja, de muito longe ela tem o melhor Jiu-Jitsu da categoria e ela ainda é uma natural para o MMA, ela tem aqueles atributos que você não ensina como não tem problema para apanhar, tem coração, tem coragem, é agressiva tem muitos caras e mulheres do Jiu-Jitsu que na conversão tem muito problema para tomar suco na cara porque vira faixa branca no boxe do Muay Thai e tem aquele cagueti de abaixar a cabeça para tentar entrar em queda e acaba apanhando mais ainda a Mackenzie não tem esse problema e ainda tem uma mão muito pesada a Mackenzie dá knockdown por aí nas suas lutas, é inclusive bem comum e claro, tem a aparência, a Mackenzie é muito bonita e não vamos negar que a beleza abre porta chama atenção, atrai, seja mulher ou seja homem Luke Rockhold, por exemplo, virou modelo da Apollo é claro que a Mackenzie tem muito a melhorar mas a expectativa em torno dela sempre foi tão grande que mesmo antes, bem antes de estrear no UFC ela já tinha aquele contrato de desenvolvimento com a empresa para a empresa garantir que quando ela fosse, que estivesse pronta ela lutaria no UFC para não perdê-la para concorrentes e aí que a gente entra numa área meio cinzenta porque bom, se a menina tem jiu-jitsu muito aquém dos seus pares na categoria tem poder de nocaute, coisa rara para meninas que batem até 52kg é agressiva, é corajosa, é jovem, tem muito tempo para aprender e evoluir o que falta para ela ser talvez uma top 10, top 5, top 3 ou campeã mundial? a resposta número 1, claro, é tempo ela está chegando agora nesse novo esporte tem apenas 2 anos e meio como lutadora de MMA e a resposta número 2 já não é mais tão confortável que é talvez vontade o primeiro sintoma, claro, é o peso não há dúvida que um dos maiores compromissos profissionais que você assume quando você assina um contrato no MMA é que você tem que bater o limite da sua categoria Mackenzie não bateu o peso em 3 das 7 lutas profissionais que fez numa delas, no UFC 224, ficou 3kg acima da sua adversária o sintoma número 2 é que John Crouch, líder da MMA Lab uma equipe baseada no Arizona, terra onde a Mackenzie foi criada a desligou do time, pediu para ela não frequentar mais porque ela se dividia, ela faltava muito aos treinos ela ficava um tempo na Califórnia, depois ia para o Arizona e o treinador achou que não poderia assinar o seu trabalho de uma forma satisfatória com tão pouca frequência e a Mackenzie mesmo nunca escondeu ela sempre disse que gosta de locais com praia que gosta da Califórnia, que gosta no Rio de Janeiro chegou a falar que vinha morar no Rio de Janeiro ela é uma menina jovem, muito bonita cheia de oportunidade e gosta desse estilo de vida de viajar, de praia, de se divertir de levar uma vida mais leve mas acontece que é meio que, meio não, completamente incompatível com a vida de uma atleta de elite que pra ser campeão mundial é basicamente comer, dormir e treinar Mackenzie inclusive no começo da sua caminhada do UFC já deu algumas entrevistas dizendo que não vai ter vida longa no MMA por exemplo como essa pro combate.com abre aspas eu não tenho certeza sobre o meu futuro no MMA o que é mais tenso é que eu não quero ficar muitos anos no MMA eu já sou esquecida, imagina se eu ficar tomando muito soco na cabeça depois de conquistar o que eu quero no MMA eu vou voltar pro Jiu Jitsu e ter uma família falando em português bem claro aqui a Mackenzie é uma unanimidade em relação ao gosto masculino exatamente porque ela tem atributos físicos que não são possíveis pra outras 99,9% das meninas da categoria porque exigem um percentual de gordura mais alto e as outras meninas simplesmente não tem isso fica parecendo um pouco que a Mackenzie não tá muito afim de fazer todo o trabalho duro, árdua, dieta e você pode falar também, claro ah Renato, mas tem muito homem aí com percentual de gordura alto com umas sobrinhas e com boas atuações sim, é verdade mas esses caras geralmente você vai encontrar da categoria até 84kg pra cima dificilmente você vai encontrar um meio médio ou abaixo disso com essas características e a Mackenzie bate 52kg e sim, ela é tão boa, tão técnica que apesar de carregar esse peso não funcional ela ainda é invicta e ainda poderia avançar mas se você fizer uma projeção mais à frente quando ela tiver que enfrentar uma Joana Ionchic uma Valentina Cevichempo em que só ter uma mão pesada não dribla uma trocação muito superior tecnicamente ela vai precisar da explosão, da velocidade, da queda, do wrestling que talvez seja um dos treinos mais desgastantes possíveis e uma vida de viagem, de praia, de saídas e tal parece que não encaixa muito bem ela vai precisar de preparação física puxada pra aguentar longas jornadas e repito, ao longo de todo esse tempo não parecia que ela tava muito afim de passar por tudo isso parecia que ela queria viver a juventude dela e se divertir e digo mais, bom pra ela ela não tem que suprir as minhas expectativas ou de qualquer outra pessoa ela tem que suprir as delas próprias se ela for mais feliz fazendo qualquer coisa que não seja lutar mais força pra ela que ela siga esse caminho e que se lasquem pessoas como eu que são fãs da luta e que acham que ela tem potencial pra ser a número um ela faça o que ela bem entender da própria vida não sei se ela teve pressão familiar ou em casa pelo pai ser uma lenda do jiu-jitsu pra perseguir a carreira da luta não tô dizendo isso mas eu acho que a tendência é ela caminhar mais pra um estilo de vida que a deixe mais livre que parece que ela goste e curta mais torço pra que se ela voltar ela volte realmente muito empenhada porque ela tem todos os atributos que fazem uma grande campeã e o que ela precisa fazer é o mais fácil é o trabalho manual mecânico é comparecer nos treinos que os treinadores deixam lá na agenda porque de resto é coração coragem agressividade mão pesada talentosa no chão de resto tudo ela já tem ou de repente até essa minha leitura tá completamente equivocado e a criança gere na Mackenzie um efeito contrário uma vontade de conquistar e de fazer todo o trabalho árduo como muitos lutadores que disseram que ia se aposentar que não gostavam tanto do MMA que queriam sair aí quando perdem ou quando acontece alguma coisa aí que querem não vão parar nunca mais em entrevista a Jeff Feist ela por exemplo disse que vai voltar mais rápido do que tarde abre aspas sempre senti vontade de ser mãe e não me aposentar eu cresci no tatame não tenho dúvida que o bebê também vai crescer nele acho que a gente sempre dá o nosso jeito acho que minha família toda teve preocupação com a carreira todo mundo até os fãs eu mesma também claro que a gente sempre pensa como vai fazer como será a rotina mas eu nunca tive dúvidas sei que há várias mães no UFC e sou mulher isso faz parte da vida ainda sonho com o cinturão do UFC e vou até o fim por esse cinturão já já estarei de volta ao octógono para lutar mas claro essa é apenas a minha leitura minha narrativa os meus dois centavos vocês podem devem ter a de vocês pensar diferente comentem livremente aqui embaixo no vídeo vocês concordam ou discordam de mim se inscrevam no canal do sexto round amanhã tem live 10 da noite e chegando aí hashtag SR100K sexto round 100 mil inscritos quando batermos essa marca tem quadro novo aqui no canal fechou? grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima